Livro, Caminho, Verdade e Vida Legião do Mal E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos, capítulo 5, versículo 9 O Mestre deixou inesquecível a lição aos discípulos nessa passagem dos Evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e pergunta carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe o interpelado Chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda sua expressão simbólica. E até hoje, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora, à frente do espírito delinquente perturbado. Ele era apenas um, o interlocutor. Entretanto, denominava-se Legião. Representava a maioria esmagadora. Personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava ao Mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta, comparado ao mal em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na Terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir ao seu redor a maneira de Legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Abençoado seja. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.